O PagMenos Bitech é uma extensão para o Google Chrome que vai te ajudar a economizar e encontrar os melhores preços. Tem testador de cupom, tem comparador de preços, tem várias ferramentas legais para você pagar menos nas suas compras na internet. Aproveita que é grátis, link está na descrição. Fala pessoal, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Vamos para mais um unboxing hoje de um produto bem diferente que é esta belezura que olhem vocês. A Mi Sphere Camera galera, olha só daí de cima. Na verdade é um kit, não é só uma câmera tá? É o Mi Sphere Camera Kit porque ela vem com um tripézinho junto, todo chiquetoso. Esse produto aqui é da Xiaomi, tá bom? Caso você não saiba. E é uma câmera que filma em 360 graus. Ela filma tudo, como assim tudo Becker? Ela filma tudo, você põe para gravar, você vai conseguir ver 360. São as famosas câmeras 360 graus. O legal desse modelo aqui é que ela filma em 3.5K, que é uma resolução muito boa. Essas câmeras precisam ter uma resolução mais alta, pelo fato de que, como é muita coisa que ela filma ao mesmo tempo, você precisa ter bastante detalhe. Então quanto mais detalhe, melhor. Mas ela custa aí na faixa de mais ou menos 700 reais. Eu não fui taxado, eu estou com sorte ultimamente, viu galera? Vou falar para vocês. Mas você tem que considerar a taxação, tá? Eu vou deixar o link dela aqui na descrição de outras câmeras que eu acho interessante. Mas é um produto bem específico, tá? Se você não tem motivo para querer filmar em 360 graus, eu não vejo sentido uma câmera dessa. Apesar dela te permitir filmar com uma lente só. Ela tem duas lentes, olha aqui pelo que vocês podem ver, dessa. Que são lentes de 190 graus. E aí ela filma ao mesmo tempo os dois lados e tem um aplicativo bem legal, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para vocês e a gente já vai ver esta belezura aqui. Aqui é unboxing raiz, tá? Ela já veio no plastiquinho, belezinha. E essa câmera faz parte aqui, ó, da Mi, tá vendo? Aqui é da Xiaomi. Mas do lado aqui, a Miria, que são acessórios aí que a Xiaomi produz de vários tipos para esporte, para um monte de coisas. Então vamos lá. Ah, só antes de abrir, ó, ela tem o quê? Só para a gente ver aqui na caixa. A gente tem filmar de 360 graus, óbvio, né? A gente tem 24 megapixels, que na verdade são duas lentes de 16, mas eles devem intercambiar. Então, não sei por que está escrito 24, mas seria duas lentes de 16 megapixels com sensor da Sony. Isso que é importante, são acessórios bem interessantes. Certificação IP67 é resistente. Resistente, tá? Não é a prova. A água e a poeira, isso é bem legal, poxa, é um produto desse. E tem estabilização ótica. São seis eixos de estabilização, considerando aí as duas lentes. Então isso é bem legal, porque você tem aquela redução da tremedeira aí quando a gente filma. Então vamos abrir, ver o que a gente tem aqui. Eu não vou conseguir mostrar a filmagem em 360 graus. Eu vou ter que trazer num outro vídeo, porque a filmagem em 360 graus tem que ser um vídeo inteiro em 360. Eu não consigo fazer meio vídeo só, tá bom? Mas vamos lá. Abrindo aqui. Olha só, bonitona, galera. Olha só. Que diferente. Deixa eu tirar aqui, ó, desvim. Ah, que coisa linda, hein? Que coisa linda. Daqui tem outra proteção. Então, galera, olha só como ela é diferentona. A gente tem uma lente aqui de... Olha lá, tá bem marcado aqui por causa do adesivo. De 190 graus, né? De ângulo. Aqui, outra lente bonitona. Ela é tipo uma panquequinha, olha só, cara. Bonita, bicha, viu? Diferente. Eu gostei, gostei. Aqui em cima nós temos o símbolo da Miria, né? Que é uma variante da marca da Xiaomi. Aqui algumas escritas. Temos o apoio para você colocar o tripé aqui. Isso aqui é para o carregador, tá bom? Que ele ia ter um carregador aí diferentão. E aqui do lado nós temos a entrada. Ó, vamos abrir aqui para vocês verem. Ah, o que que apitou? Alguma coisa apitou? Ah, eu achei que era a câmera aqui de cima, gente. Olha só. Olha, já ligou aqui. Eu achando que era a câmera que estava apitando. É essa a câmera. Mas vamos seguir que eu já mostro para vocês. Aqui nós temos a entrada micro USB e a entrada para o cartão de memória, tá bom? Basicamente isso, olha aí. Ok? Ela é bem bonita. Tem uma construção inteira de metal. Bem sólida, bem interessante. Aqui em cima o botão de ligar e desligar. E aqui o botão de Wi-Fi e o botão para você começar a gravar a play e pausa. Aqui nós temos... Olha que legal. O modo de indicação. Ó, se eu apertar... Deixa eu ver esse aqui. É. Ele troca entre gravação e foto, tá? E aqui ele está mostrando para mim que a bateria está acabando. Que beleza. Eu sempre pego os produtos para unboxing que a bateria está acabando, meu Deus do céu. Mas então, já é... A gente já viu. Isso aqui é bem diferente. Achei bem interessante. Já desliguei ela aqui para a gente começar a bateria. Vamos ver o que mais nós temos aqui no kit. Que é um kit bem legal. Vamos abrir aqui. Calma aí. Vamos ver. A Xiaomi, ela é bem atenciosa nesses produtos. Então, eles costumam vir bem completos. Olha aqui em cima. Olha ali de cima para vocês verem. Olha só que belezinha esse tripézinho, galera. Olha só que coisa linda. Vamos colocar ele aqui, ó. Já vou colocar ele aqui. Eu adoro esses produtos assim, cara. O design é bonito. É bem construído. Olha só que belezinha que fica. Tá vendo? Fica... Aí você coloca ela assim, ó. Aí, que belezinha, né? Fica bem legal. Olha aí de cima para vocês verem. Então, já vem com um tripézinho que dá para você fazer o quê? Isso aqui também, ó. Para vocês filmarem, ó. Tipo, tá? Ele já é como se fosse também um tripod de mão. O objetivo realmente é esse para você ter ele mais estabilizado. E colocar, caso você queira aí para filmar em algum lugar. Deixar ele lá gravando o tempo todo. Agora, vamos ver o que mais nós temos aqui. Beleza. O manual de instruções em inglês. Ok doke. Temos aqui... Deixa eu tirar essa bagunça. Olha que legal. Uma capinha, gente. Para você guardar ela. É um tecido meio emborrachado. E ele é bem macio aqui, ó. Então, você vai guardar assim, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tá, 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 tá. É que beleza, tá? Guardadinho, bonitinho. Beleza. Bem legal, bem completinho. Temos mais alguma coisa. Cabos, tá? O cabo micro USB para você carregar ela. E that's it. Basicamente isso. Vamos ver aqui. Cabinho normal. Beleza. Padrão micro USB. Aqui, ó. Tá? E é isso aí. Basicamente isso. Então, é um kit bem completo. Agora, tem um aplicativo que você pode utilizar junto com ela. Que é esse aqui, ó. O Mi Xphere. Que é Significo Sphere em inglês. Para você sincronizar com ela. Então, eu vou ligá-la. E vou... Ela já apareceu aqui. Cara, achei muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. E vou apertar o botão de Wi-Fi. Ó. O Wi-Fi ligou. Ele tá piscando aqui. Ele gera uma rede de Wi-Fi. E aí, eu vou conectá-la aqui, tá? Ele já mostra as instruções. Olha aí de cima para vocês verem. Ele já fala para você ligar a câmera e tal. Eu não vou colocar o cartão de memória agora. E ele já fala para a gente dar o pair aqui. Então, vamos lá. Vamos parear ela. E desligou. Calma aí que eu vou conectá-la para carregar enquanto isso. E a gente já volta. Beleza. Já coloquei o cabo aqui para carregar, ó. Olha aí de cima para vocês verem. Carrega por USB. O Wi-Fi está ligado. Piscando aqui. Ele já, daí, no celular, ele já manda, pede para eu conectar o Wi-Fi. E selecionar a network. Então, eu vou conectar aqui a rede que ele vai gerar. Essa rede aqui, ó. Já reconheceu. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelo que eu sei. Pelo que eu vi ali. Ele está conectando. Autenticando. Beleza, galera. Já conectou, então, aqui, ó. Vamos dar uma olhada para vocês verem. Olha que show. Quer ver? Deixou aumentar a luminosidade. E vocês já vão ver a imagem da câmera em tempo real. E aqui já está funcionando, galera. Olha que beleza. Já estou vendo em 360. Eu posso girar aqui, ó. Ih, ó. O estúdio é que é da hora. Olha só. Posso fazer assim, olha. Ela filma super bem. Então, tem time-lapse. Já tem algumas funções aqui, ó. Time-lapse, vídeo curto e slow motion. E você pode colocar modo foto também, ó. Se eu quiser tirar uma foto 360, eu posso. Já vou tirar. Não sei se pelo fato de eu estar sem memória, ó. Mas vou colocar assim. Olha que legal. Daqui de cima, ó. Eu já vou tirar a fotona já. Vamos ver se ele deixa. Aqui. Ih. Não, não tem cartão. Então, ainda não vai. Mas olha que legal. Eu levantei ela aqui, ó. E aí eu já consigo ver o estúdio todo. Aê! Que sucesso, hein? O que mais nós temos aqui, ó? É óbvio que você, com o cartão de memória, aí você vai poder gravar. Você não precisa do aplicativo para gravar, tá? O aplicativo, ele tem algumas funções, mas você bota o cartão aqui e manda gravar. Tá bom? Vamos ver. O que mais nós temos de funções? Eu vou entrar nas configurações para vocês verem. E olha só que legal. Nós temos aqui resolução, tá? Então, tem até 60 frames aqui, ó. 2.304 por 1.152. Tem 120 frames por segundo também, se você quiser. Tem aqui High Bit Rate, que daí é uma resolução melhor, né? Que é 3.456 por 1.728. Tem bastante resolução de filmagem. Você pode até mexer na compensação de exposição, balanço de branco por aqui. Você escolhe. Ele mostra quantos vídeos vai estar sobrando de tempo aqui, olha, se tiver com cartão de memória. Então, até para as fotos, ó. Tem um menu separado para foto. GPS. Olha que legal, a câmera tem GPS. Caramba, essa câmera tem GPS, galera. Eu não sabia. Os caras não brincam em serviço mesmo. E tem bastante coisa aqui para você selecionar. Então, já deu para ver que é um produtinho bem interessante. Eu vou trazer depois um vídeo, galera, filmado com L360. O que acontece? As câmeras 360, de forma geral, são muito caras. O preço dela, claro que não é barato. Se você olhar R$ 700, é dinheiro, né? Mas é um produto muito interessante pelo que ele oferece. Então, realmente, considerando esse kit que vem aqui, a construção dela e esse programinha aqui, está bem legal. Pelo que eu vi aí nos testes do YouTube, de forma geral, a galera colocou os vídeos, ela tem uma resolução bem boa, tá? Não é uma coisa maravilhosa, meu Deus, a melhor coisa do mundo. Mas está bem acima do que a gente vê das outras câmeras 360. Então, é um produto, assim, que é fácil de recomendar, porque a gente não tem quase nada parecido no mercado. Além dela ter um design muito bonito, olha, muito diferentão. Olha aí de cima para vocês verem. Eu achei ela bem interessante. Essa moda de seleção aqui é muito legal. Então, é um produto bem completo em todos os sentidos. Eu vou depois trazer o teste dela em 360 e trago o review para vocês, porque me surpreendeu. Eu não esperava que ele fosse tão interessante assim, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Os links estão aqui na descrição desta e de outras câmeras interessantes. Deixa ela de frente assim, que bonitinho. E a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixa o like e eu espero você nos próximos vídeos. Valeu por vir até agora. Eu sou o Becker e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho